É nóis Vamos embora Alguma vez ai A equipe sem limite Sem limite fechado ai Com o rio motorblog ai Se você baixar a viseira fica melhor Vamos embora Vai lá Baixa a viseira Na bosta Eita ai galera Eita ai galera O rio do grado mas uma vez Tio no rio O rio do grado mas uma vez Ou dininho ou pata pl Mond É isso ai É nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, logo. Tchau. 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 Tchau.